Quero dizer ao povo do estado do Rio de Janeiro, fui juiz federal por 17 anos. Na minha carreira tive uma vida ilibada. Fui considerado um juiz linha dura. Me elegi governador do estado do Rio de Janeiro. Todas essas acusações levianas estão sendo feitas contra mim é por parte de gente que não quer um juiz governando o estado do Rio de Janeiro. Não sou ladrão e não deixarei que corruptos e ladrões estejam no meu governo. Peço ao povo do estado do Rio de Janeiro que acredite porque nós vamos vencer essa guerra contra a corrupção.